E aí, aqui é o Alain, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Murder Mystery 2, só que... Hardcore, porque é legal, hardcore, é muito legal, vamos ver se hoje eu consigo fazer uma... Eita, já escutei, é então, a galera aqui, mano, ah, já vi, já, já vi, meu Deus, tem um monte de gente correndo, então, pelo jeito... É, não dei de cara com Murder, não, eu dei de cara com Murder, eu fui burro, na verdade, né, porque eu tinha escutado o barulho e fui na direção dele. Nossa, ela ficou com a foca certinha em mim, cara. Dessa vez, a gente começou se lascando os dois, já. É, eu já me lasco normalmente, né, mas foi uma sequência. Não, mas ali eu fui totalmente fora de estratégia, eu não sei porque eu fui naquela direção, mas tomou também. Nossa, mas tomou bonito, hein. Tomou só a lá para seca. Esse Murder tava jogando o fino. Tomou bonito. Tá maluco, cara. Que isso? O Murder tem que ter, pelo menos assim, um, dar um tempinho, dar aquela movimentada. O cara já chega, começou já... Só os tapas. Tá, ó, mansaou dois, mas... Mansaou dois, mansaou dois. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Ó, ó, aqui girando, ó. Ai, meu Deus. Nossa, como gira. Eita, como gira. Ai, meu Deus do céu. Ai, dá risada aqui, ó. Tô muito feliz. Ó, ó. Muito feliz. Ai, meu Deus do céu. Essa daqui tá tentando girar. Só as pérolas. Durinha ali. Vamos lá. Inocente. Tá, já comecei dançando aqui, já. E Murder, né? Não. Tô com 21%. E não sou Murder. Mas deve ser muita gente ali. 21% eu não sou Murder. É muito atletuais, né? Ah lá. Eu não sou ela mesmo, faz barulho? Mano, e é seco assim, é só o... Black. Olha lá. Nossa, mas aí nem vi. O que aconteceu? Eu tenho uma pessoa apaixonada aqui, ó. Eu vi. Mano, um monte de carinha apaixonado. Acho que ela tá apaixonada, hein? Tenho certeza. Meu Deus, a pessoa sumiu. É um fantasma. A gente não tá apaixonada. A gente matou um fantasma, amor, dali. Só deu um X. Eu não vi. Eu não vi. Eu fecho automático já. Olha, acho que o Research Facility valeria apenas, hein? Pra fazer um... Faz tempo, né? É. Tá mais radical. Ó, ó. Ó, ó. Eita, como gira. Ó, como gira. Vai embora, é? Como gira. Quem é o November, mano? O November tá mandando muito coraçãozinho. Agora eu não sei quem é o... Eu não sei quem é. Não faço ideia. Vamos ver. Inocente. Facinou. Mas eu não sei quem é você. Então você pode falar que você é assassino, porque eu não sei quem é você. Se eu falar que eu sou murder, você não vai saber porque é hardcore? Sou eu mesmo. Imaginei. Ah! Ah! Eu vou, eu vou. É meu saco, eu vou. De muitas moedas. Muitas moedas. Ela vai. Tá, você não sabe quem eu sou também, então... É, então. Peguei. Você não faz barulho, então não sei onde você tá atacando. Ai, ai. Que gostoso. Tão bom essa vida de murder, silenciosa, em primeira pessoa. Difícil pra caramba. Ainda mais nesse mapa ainda, que é cheio de caminhos. Né? Vários lugares escondidos, esconderijos. Sonderosos. Ai, ai. Amor, que silêncio. Você morreu? Eu tô vivo. Eu tava pegando moeda. Oi. Uai, tá pulando, gente? Essa pessoa pula muito alto, que isso? Isso se diverte, você não morreu. É, então. Tô pegando moeda aqui, tô na maior felicidade. Quem me encontrou é azar. Não tem nada a ver com isso. Olha. Quanta moeda. Meu Deus, que delícia. Ah, é você, né? É. A arminha cromática entregou já. Só sabia que era eu. Porque eu tava na piscina. E você matou o xerife do meu lado ali. Ah, e eu nunca na piscina. Então, quando você matou, você saiu dando risada. E aí, eu vi uma pessoa de marrom passando. Nessa que eu vi, eu vi, eu pulei da piscina pra pegar moeda. E eu vi a arma. Aí, eu logo saquei que você tinha passado ali. Então, era você, a de marrom. Ah. Você é muito murder mystery. Aí, eu só fiquei esperando a oportunidade, só. Entendi. Você foi salvo pela piscina, então. Foi. Porque eu ia entrar na piscina. Sempre entra na piscina. Porque costuma sempre ter gente sentadinha, ó. É. Por isso que eu ia entrar. Só que aí, o xerife entrou na frente antes. Falei, ah. Mas eu acho que só faltava eu também. Porque eu não tinha visto mais ninguém, assim. Pode ser. Eu também não tava vendo muita gente, não. Aquele mapa é muito grande. E muito lugarzinho pra se esconder. É tu? O quê? Não. Eu sou inocente. Com silêncio? É que um carinha passou do meu lado aqui, eu dou até medo. Eu acho que eu escutei alguma facada, hein? Eu não escutei nada ainda, não. Será? Se foi a impressão minha também, não sei. Eu não escutei nada. O que eu faço? Eu fico um pouco escondido. Daí eu espero expornar as moedas. Depois que passa um minuto. Daí eu simplesmente pego as moedas. É, mas aí tem a chance de você dar de cara com o Murder, né? Depois. Porque você não sabe quem é. É, então. Esse é o que é de problema. É. Ué. Cadê? Ah, é você, né? Escondido. Porra. Super escondido. Ai, meu Deus do céu. Sai da frente. Ai. Amor, que isso, mano? É você que tá com sorvete? Não. E essa pessoa escondida aqui, ó? Tava vergonha da cara, rapaz. Fica escondida aí, ó. Meu Deus, quanta moeda. Que maravilha. Que coisa incrível. Que delícia. Que coisa sensacional. Tô muito feliz que eu virei em Murder nesse mapa. Ai. Esse mapa aqui, ele é curto. Ele é? Mas ainda não achei o xerife. É você, né? Não achou? Não. Você matou o xerife? Como você não achou? Eu não vi, não. Então, alguém pegou. Você pegou, né? Ai, que susto. Peguei. Amor! Amor. Atende. Ah, não é possível. Eu atirei. Amor. Oh, esse jogo é muito lagado, parça. Não dá não, mano. Que isso? Você tava muito longe, cara. Vai sorvete, pega. Toma, sorvete. Ai, raio-x, viu? Esse raio-x, viu? Tô achando que você é loiro, hein? Porque todos os personagens seus é loiro. Sério? Eu sou careca, na verdade. Vamos ver quanto XP eu fiz, ó. 5.600. Eu acho que aqui faz menos do que no normal. Porque no normal, acho que eu faria 7.000, talvez. É, sei lá. Mas eu tô feliz que eu virei murder num mapa muito bom. Realmente, aquele mapa é maravilhoso pra ser murder. Nossa, aquele mapa, você em terceira pessoa, ainda sem barulho, é muito apelão. Em terceira pessoa? É, em primeira pessoa, foi mal. É que você tá acostumado com o modo normal. É, dos dois modos é bom, né? Na verdade. Aquele mapa é muito bom pra ser. Não, em terceira, pro xerife, é muito mais fácil identificar o murder. É. Porque daí ele só dá zoom, né? Eu tava de xerife ali, eu tava muito difícil de mirar. Porque eu não sabia de que lado você ia vir. Se fosse em terceira pessoa, seria muito mais fácil. Eu tô gostando porque tá sendo uma sequência. Você vira o murder, depois eu virei murder com 18%. Então. Agora eu tô 5, eu não vou virar nada. Nos dois vídeos, a gente vira o murder. Eu virei, na verdade. Nossa, tem um cara doidão em cima do caminhão. É eu? Ei, alguém que... Ah, é você? Tem um cara doidão em cima do caminhão. As coisas que eu tenho que ouvir. Você já escutou, né? O murder é um... Já tem fogo. Fogo, isso. É um piromancer. Ei! Ai! Eita. Socorro! Pelo jeito, você deixe. Ai, morri! E parece você ainda, o doidão caminhão. Não, eu sou o Charlie. Ah, achei a arma. A arma tá aqui no esgoto. Nossa, cara. Eu tenho duas opções. Ou eu fico aqui no esgoto esperando ele. Você já sabe quem é? Não. Tá, mas eu tô escutando. O barulho não é essa pessoa, não é o eco. Porque ele veio da esquerda, o barulho veio da direita. Tem três pessoas, sem contar o murder. Tá. Então tem eu e mais... Mas eu acho que essa pessoa deve estar lá naquela área grande. Bom, o eco eu sei que não é. Tá. O eco não é. Vou ficar de olho. Aí você tem mais duas opções. Então, se eu escutar um... Vai ter só mais uma. Sim. Ele tá procurando aqui. Cuidado. Que susto, mano. É, ele tá aqui em cima. Eu tô escutando ele. Tem duas pessoas em cima. Você e o eco tá embaixo? Uhum. Vocês vão ficar embaixo? Uhum. É porque aqui tem um corredor, né? Um corredorzão. Sim. Toma. Nossa. Toma, papai. É tiro na lapa. Ó, ó, ó. Eita. Ó. Manda o dab então, ó. Toma. Esqueça tudo, papai. Nossa, você tem na sorte porque... Ih, Nicole. De novo, Nicole. Ei, Nicole Gamers. Essa Nicole é muito murder, mano. Ela é muito gamer. Gegê, foi na sorte mesmo, hein? Porque você não sabia quem era. Na sorte mesmo. Pois é. Linda. Ah, não. Hoje foi um episódio bonito também. Foi. Ó, dá risada aqui, ó. Eita, como eu ri. É desse jeito que a gente quer ficar, galera. Então deixa o like. Paju já. Se inscreve. Paju já. Então até a próxima. Um abraço, ó. Falou. Falou. Eita, como eu ri.